abelha bee ácaro mite aranha spider barata cockroach besouro beetle borboleta butterfly centopeia centipede cigarra cicada cupim termite formiga ant gafanhoto grasshopper grilo cricket joaninha ladybug lagarta caterpillar libélula dragonfly louva-deus praying mantis vespa wasp praça moth mosca fly piolho laus pulga flea pulgão aphid traça moth vespa wasp mosquito mosquito o a o o o o o e comics O que é isso?